É camisa de jogo cheia de patrocínios que você gosta? Então aqui você tem um prato cheio, transbordando. Juventus, Juventus, eu estou aqui Vamos torcer juntos, Juventus, pra daqui nunca mais sair Olá, amigos do Manta Juventina, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso canal, trazendo mais uma camisa do Juventus pra vocês, como toda semana a gente faz. E hoje, a camisa que está aqui no nosso cardápio é uma camisa lotada de patrocínios, uma camisa que é a da temporada atual do Juventus e é a forma, exatamente, a camisa igual a que os jogadores estão utilizando. Nós já fizemos o vídeo dessa camisa na época do lançamento, sem os patrocínios. Você pode ver aqui, se você não viu ainda, você já viu o Reveja, que é um vídeo legal. E lá você vai ter aí as informações de descrição completa da camisa. Mas vamos mostrar mais um pouquinho de novo, não custa nada, né? Então aqui nós temos uma gola branca, a V, né? Aqui a manga também tem esse friso branco aqui. E tem esse pet Sou Juventino, bem aqui na barra da camisa, do lado esquerdo. E, aliás, Sou Juventino é o nome que foi dado de batismo pra essa camisa. Outras coisas que essa camisa tem, que são a mesma coisa da camisa sem patrocínio, é essa estampa aqui, brilhante, em marca d'água, né? Com vários desenhos abstratos aí, mas que todos eles são meio alusivos ao símbolo da Superbola. E o símbolo do Juventus, do distintivo, ele é um pet costurado na camisa, não é bordado, não. O que é bordado é a estrela de prata. É um pet brilhante, você passa aqui assim na luz, você vê que brilha. A camisa é um tecido sublimado, veja só, aqui embaixo, você vê que ela é branca, é um tecido branco. São vários patrocínios, né? E, inclusive, tem aqui na barra da camisa. Alguns jogadores, como, por exemplo, o Natan, usa a camisa pra dentro, como o jogador raiz, né? Então, esse patrocínio some. A marca São Cristóvão, que é o patrocinador massa do Juventus já há alguns anos, é um tamanho bem grande aqui, né? Também aqui nas mangas tem outro patrocínio. Aqui nas costas, também tudo sublimado, nós temos aí uma farta quantidade de patrocínios distribuídos. Tem essa pala aqui, que tem o símbolo da Superbola aí por extenso. Aqui o número da camisa, em volta do número também, patrocínios. É uma coisa inédita em camisas do Juventus. E ajudou isso o formato do número da Superbola, que é um número alto e estreito, né? Então, cabia aqui e aproveitaram bem esse espaço. A camisa tem o patrocínio até onde deu aqui, né? Tem mais dois aqui embaixo. Inclusive, essas marcas aqui de imóveis, tanto da frente quanto das costas, são empresas que colaboraram na reforma do alojeamento de jogadores lá na Javari, né? Eu sou um caso de alguém que gosta de ter camisas com um monte de patrocínio do jeito que elas são usadas pelos jogadores. Acho que é mais legal. Acho que é um tipo de coisa que valoriza a coleção. E no caso aqui é legal também porque a camisa é exatamente igual, tanto na qualidade quanto nas estampas, às dos jogadores. Não é uma camisa montada, né? A Superbola só vendeu assim aqui no Juventus em 2015. Depois dos anos seguintes, nunca mais vendeu camisas iguais com os patrocínios, né? Mas agora, para quem gosta de camisas cheias de patrocínios, para ficar igualzinho ao jogador, ela está à venda assim, na Grenai Branco. É um lugar que tem. Escrevam aí se vocês gostam de ter camisas iguais do jogador, cheias de patrocínio, ou preferem não anunciar de graça para os outros que não estão pagando, né? Pode ser também uma opção. É legal a gente discutir isso, se vale a pena ou não. Para a coleção, para passear com a camisa, realmente talvez seja mais legal, uma camisa mais simples, mais discreta, menos poluída, fica mais elegante. Ou não, ou você quer sair por aí igualzinho ao jogador do seu time, do coração. Aqui no caso, o número 10 era o João Lucas, né? Na maneira do tempo. No último jogo do campeonato, foi usada pelo Gabriel Bollet, o número 10. O Juventus na Série A2 usou numeração fixa durante a passagem do Sérgio Soares como treinador. Depois da saída dele, a numeração não ficou mais fixa. Não sei no segundo semestre quem vai ser o 10. A camisa com certeza será essa. Bom, esse foi o vídeo de hoje, então. Camisa do Juventus 2021 com os patrocínios. Você que gosta de camisas assim, comente aí, ou quem não gosta. Vamos discutir um pouco se vale a pena ou se não vale. Se é legal ou se não é, comprar camisas cheias de patrocínios igual a que o jogador usa. Não se esqueça de curtir e compartilhar com os amigos. Vamos trazer mais Juventinos pro canal. E sigam a gente nas redes sociais também. Lá a gente traz novidades, atualizações e também avisa quando saem vídeos novos. Então, por isso, você nos segue lá que você vai gostar. Até mais.